Música Monte a bicicleta dos seus sonhos na CicloBike, onde você pedala com qualidade. Música Está acontecendo neste sábado em Taiubeiras a vacinação para idosos com faixa etária de 79 anos. Este público deve procurar o PSF do seu bairro para a vacinação. Beleza! Qual foi a felicidade de estar tomando a vacina aí um ano depois? Eu estava tranquila, né? Mas saiu para mim melhor. Ansiedade? Estava ansiosa? Não. Não? Está tranquila, graças a Deus. Quem está feliz da vida é dona Zenória. Praticamente confinada em casa há um ano, recebeu a nossa reportagem em sua casa. Como sempre, muito alegre, sorridente, bem-humorada e ansiosa para receber a primeira dose da vacina. Vamos embora para vacinar, para me livrar desta doença. Antes de irmos ao posto, dona Zenória fez questão de cuidar de suas plantas. Planta para ela é vida, é natureza, é beleza, é amor. O cafézinho já estava na mesa nos aguardando. Dona Zenória, nesse dia marcante de sua vida, antes de receber a primeira dose da vacina, como sempre fez um agradecimento especial a Deus e pediu dias melhores para todos os brasileiros. Tudo pronto! Dona Zenória, como a modelo famosa, desfila pela passarela, lava ela em passos firmes, toda poderosa e empolgada para receber a primeira dose da vacina. Na chegada do posto, é recebida como uma celebridade. E na hora de vacinar, fez questão de imitar o apresentador Silvio Santos. Afinal, se não for para causar, repercutir, chamar a atenção, dona Zenória nem sai de sua casa. Eu vou tomar uma base. Não quero que eu saiba que eu saiba. Eu estou com medo. Não brinca ainda. Isso é terrível. E aí, dona Zenória, qual foi a emoção de estar vacinando? Muita emoção, só que eu queria que com 15 dias eu tomasse de novo. E doeu um pouquinho? Doeu. Eu fiquei muito emocionada. Eu vou chorar. Sim, eu vou deixar de ficar. Eu estou apaixonada neste momento. Vamos ter os olhos, o choro, as lágrimas. Querida por todos, dona Zenória, aos 79 anos, vive intensamente a vida. Demonstra energia positiva, vitalidade, beleza e o empoderamento da mulher da terceira idade. Parabéns, dona Zenória, e que venha mais vacina. Estou vacinada. Que bom. Graças a Deus.